13 de junho, hoje é meia noite, Marcos Lyon faz 31 anos, isso quer dizer que em 1978, no jogo onde jogava Brasil e Suécia na Copa do Mundo, em 78 em Salvador, nascia esse cara aqui, hoje a gente está em Chapecó, 16º show na cidade, banda, geek hoppers, vem cá, vem comigo, essa é a casa, 14 bis, é a primeira vez que a gente toca nessa casa, a gente já passou por 5 casas noturnas aqui em Chapecó, vem comigo que eu te levo pro céu, vem comigo que eu te levo pro céu, é a divulgação da festa, certo, aniversário de Marcos Lyon, Prazer pra quem não conhece, olha lá ó, 14 bis, Chapecó, guate de elite, hoje as gurias mais belas do Brasil, do sul do Brasil, vão estar aqui, por quê? Porque aqui no sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Floripa, em Porto Alegre, é no oeste catarinense onde tem as mulheres mais belas, as mulheres mais belas, Vem, 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 no fundo o 50 cent acontecendo, Marcos Lyon, show de aniversário do vocalista, geek hoppers, Hoje eu vou homenagear o som a uma menina que eu gosto muito E ela sabe o que é Essa é pra tu, neguinha, vai no volume, dá um grau Despeciei todas que eu tinha e tô contigo na moral Que cê tem simplicidade que me faz feliz, amor Tranquilidade, habilidade das atrizes pornô Não sei se liga pra dinheiro ou não Mas fortalece, peça o carro pra pro show Com os irmão da beijinha e deseja tudo de bom Uma dessa de pediu, pediu Eu sempre dou um jeito de agradar a medida De gastar no frio, de passar chantilly De aplicar os kiwi com um pedacinho de morango Tirando os dentes no talento e deixo o Jorge bem rolando